Pois é galera, aqui como vocês estão vendo, não vai ter boca pra eu ficar aparecendo um asfalto, porque não tem jeito né, um asfalto irregulado Pega só em algum lugar ou outro, a lâmina, não consegue apoiar direitinho, aí os meninos, então encarregado ele aqui, eu falei, eu vou amontoar num canto, que o lugar de eu jogar esse material daqui era pra cá Que aí eu jogava pra esquerda ali, não voltava, e agora eu vou ter que amontoar pra lá, porque é o único lugar, daqui já tem um bloquete E aí aqui é descendo de lá pra cá, na hora que chover vem e volta de novo, então tem que tirar, não tem jeito Olha ó, os cantos do asfalto é alto, a lâmina pega no canto e o meio da lâmina não pega no asfalto, tá vendo? Aí fica a terra frouxa no meio, porque a lâmina não alcança, não pega Olha lá, tá cortando, tá vendo? Aqui já tá aterrando, porque a lâmina não pega Subiu de rei demais Tá bom, eu tenho que mandar Vou lá lavar meu carro, galera Manhã de manhã vou Vou cheirar de uma lava jato pra lavar Tem que lavar, tá muito sujo Agora a lâmina toda alta ainda não Ainda pega na terra É É demais, moço Vamos empurrar pra ali, galera É que eu vou empurrar essa terra Vou empurrar bem pro cantinho ali Aqui tem a entrada da casa De rei demais, galera Se der pra empurrar é ruim, ó A lâmina tinha que estar em pé, né? Eu não vou ficar desemborcando lâmina Mas não vou mesmo Ah, galera, ó Eu tô de férias Hoje começam minhas férias Ah, Silvio, por que você tá trabalhando então? Porque eu tô ganhando diária Falei lá Eu trabalho, mas é na diária Se quiser Aí eles me pagam Eles contratam outro operador, né? É mais ou menos assim Me paga Contrata outro Eles preferiram pagar a minha diária Aí é assim O dia que eles precisarem Eu falei Eu trabalho Mas é Na diária E não é negócio de vir no pagamento, não É Pagando na mesma hora Porque assim A mão de obra é minha A máquina da prefeitura Porém Eu tô de férias Eu não tenho vínculo nenhum com a prefeitura Vínculo nenhum Igual fora de expediente Eu não tenho nada a ver com a prefeitura E nem prefeitura a ver comigo Então E assim é todo funcionário, galera Todo funcionário é assim Fora de expediente Não tenho vínculo nenhum com Com isso É Então A minha diária Como é Como eu quero receber Quem combina sou eu Não é a prefeitura Mão de obra é minha Não é querendo ser melhor Que ninguém não, galera Mas Já cansei de Sabe De Não tô falando Da prefeitura aqui não Tô falando assim Já cansei de levar prejuízo Esse negócio de Trabalhar e depois eu pago Depois eu pago Não tô falando da prefeitura aqui não, né Tô falando assim Com outros serviços Que eu já trabalhei Pra particulares Já aconteceu também De ficarem me devendo E não pagar É Tem um ex-prefeito De outra cidade aí Que era Que era não É dono de uma empresa Uma empresa de terraplanagem Serviços assim De construção, né Me deve Três diários e meia Paga não Isso de Dois mil e 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 onze Dois mil e onze Até ontem, né Hoje talvez ele pode vir aqui Me pagar Hoje tem isso, galera Aí assim De lá pra cá Já levei um bocado de tombo também E eu Vou deixar seu dinheiro lá Vou levar Eu sei onde é que você mora Vou levar seu dinheiro E aí necas E aí eu tô escaldado Disso aí Então Se eu ficar parado Lá em casa Não Pra mim Não tem problema Mas pra eu Trabalhar Eu quero o meu Quero, quero, quero É o meu, é o meu Eu Tô fazendo assim Ultimamente, galera Já tem um bom tempo Que eu tô fazendo isso Cansei É uma fossa bem ali Meu brother Vinícius Tá ali só de oi Aqui tem que ter cuidado Pra não arrancar esse asfalto Não posso deixar muito encostado não Senão fica ruim Pra Eu não sei se vai ser a retro Ou a carregadeira, né Mas fica ruim pra pegar Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá total preferência, né? Tem que parar, sair do meio e tirar a maca. Eu acho que pensam assim. Só pode ser. Bom, vou dar um pausa no vídeo aí e depois a gente volta aí, galera. Olha o serviço aqui, galera. Os caras botaram, botaram matéria, três, três ou quatro carradas, tudo aqui pra empurrar, tudo em cima da outra, véi. Serviço. Aí, assim, essa ladeira praticamente não cabe nem a lana da patrol. Entendeu? Ó, lá embaixo ela não cabe. Olha aí, ó, ó o resultado. Tchau. 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 Obrigado.